Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Dr. Serginho e Pedro Brazão, que libera da vistoria do Detran os veículos que utilizam o GNV para uso particular ou destinados a aluguel. A dispensa valerá para os serviços de transferência de propriedade, segunda via do CRV, alteração das características para GNV e mudança de cor do veículo. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Materiais de limpeza utilizados na higienização de transportes públicos deverão ser biodegradáveis, de fontes renováveis e de baixo impacto ambiental. A regra vai valer para os produtos adquiridos através de processos licitatórios de bens e serviços. A proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Rodrigo Amorim quer criar o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor. O objetivo é fomentar a criação de novas empresas no Estado e incentivar os jovens a empreenderem ou assumirem cargos de gestão nas empresas. Entre as principais medidas previstas no projeto estão a capacitação de jovens, a concessão de linhas de crédito a juros baixos e o incentivo da contratação dos participantes do programa pelo Estado. Podem ser beneficiados pelo programa os jovens estudantes na rede pública de ensino, os bolsistas de cursos superiores ou técnicos e os que tiverem entre 16 e 35 anos e que tenham empresa aberta ou queiram abrir o próprio negócio. A matéria aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Jovens de famílias de baixa renda de até 29 anos de idade podem ter direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos públicos e privados realizados no Rio de Janeiro. São consideradas famílias de baixa renda as inscritas no CADÚNICO, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham renda de até dois salários mínimos. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu cinco emendas e retornou para as comissões. A cultura junto com a educação são políticas estruturantes e que nós sabemos que a cultura transforma, a cultura aperfeiçoa o nosso olhar sobre a sociedade, nos qualifica, nos dá um pensamento crítico, por isso a importância da cultura. E nós também sabemos que o acesso à cultura não é algo simples, por isso o que a gente está pedindo é uma extensão da faixa etária para que essa meia entrada possa ser dada até os jovens de 29 anos que comprovadamente vêm da baixa renda. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. A ideia da deputada enfermeira Regiane é criar políticas públicas que possam fazer diagnósticos dos transtornos de abuso do álcool, promover campanhas de prevenção e implementar serviços de acolhimento e tratamento da população feminina. O texto cria ainda a Semana de Prevenção da Mulher contra o Alcoolismo. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões.